Mulher, sinônimo de amor. Braço forte que combina firmeza com abraço sonhador. O sorriso materno que combina o companheirismo com o amor incomparável. Não há casa tão bonita igual a você. Aquela que gera, acolhe, protege, cuida, vai à luta. Você é poesia, justiça e igualdade. Mulher, hoje é o seu dia. Que tudo floresce em alegria e fraternidade. O Progressistas homenageia todas as mulheres brasileiras por sua garra e determinação de ir em busca dos seus sonhos. Feliz Dia da Mulher! Feliz Dia da Mulher!